Em 2009, um jovem de 19 anos se casou com a tia-avó, que na época tinha 84 anos. A diferença de idade do casal era de 65 anos. Para o procurador, o que ocorreu foi uma fraude previdenciária. A intenção do réu seria ganhar uma pensão por toda a vida, paga pela Previdência. A fraude teria sido planejada pela mãe do rapaz, que é sobrinha da idosa e servidora do INSS. O casamento entre a idosa e o jovem durou 9 anos. A fraude só foi descoberta depois da morte da médica pediatra em julho deste ano. Um servidor lá do INSS muito diligente, verificando a documentação, estranhou uma diferença muito grande de idade entre os nubentes. Apurou-se que o beneficiário da pensão era sobrinho neto da aposentada. Verificaram que a mãe desse beneficiário da pensão, que é servidora do INSS, que estava dando andamento no processo. O jovem entrou com o pedido para receber três pensões da idosa. A aposentadoria do Ministério da Educação, por ter atuado como professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. A aposentadoria do IPSENG, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. E a aposentadoria do INSS. As três pensões somadas causariam um prejuízo estimado de cerca de 15 milhões de reais, que seriam pagos de forma fraudulenta ao rapaz durante toda a vida dele. Após a morte da idosa, o jovem chegou a receber o pagamento referente à metade do mês de julho e agosto. Tivemos a felicidade de ter a tutela de urgência, um aliminar, cancelando o casamento para fins previdenciários liminarmente e suspendendo o pagamento da pensão. Nós conseguimos suspender a pensão a partir do mês de setembro. Estamos buscando esse ressarcimento desses dois meses que ele recebeu o benefício, levando em conta a estimativa de vida do brasileiro. Ele ainda teria 49 anos de benefício previdenciário para receber, em torno de 15 milhões de reais de um benefício que iria ser pago ao longo da vida dele indevidamente. No dia 9 deste mês, o jovem foi citado pelo juiz da terceira vara da Justiça Federal de Juiz de Fora, Bruno Savino, por fraude por recebimento de benefícios previdenciários. Durante investigações da AGU, fotos retiradas das redes sociais do rapaz entre os anos de 2011 a 2017 mostram uma típica vida de solteiro, com direito a mulheres, festas e viagens nacionais e internacionais sem nenhum tipo de vínculo visível de casamento. Durante as investigações, também foi descoberto que desde 2008, a médica aposentada era internada em residências terapêuticas para idosos. Para o procurador-chefe da União, em Juiz de Fora, esta é mais uma prova de que o casamento era falso. Tem várias postagens dele no Facebook, em vários países, em vários locais. Enquanto a ex-esposa, de mentirinha, vamos dizer assim, estava internada, sofrendo, e em momento algum ele demonstra nenhuma tristeza pela doença dela, nenhum fato de pesar do luto, nem hora nenhuma depois que ela faleceu, não consta nada lá dele falando que perdeu a esposa. Então, nenhum dos requisitos para o casamento previsto no Código Civil, ele demonstrou que nunca consumou o casamento. Em nota, o INSS informou que apura todo indício de irregularidade de benefício. Em caso de envolvimento com o servidor público, as penalidades podem ir de advertência e suspensão até a demissão do funcionário. Nós também entramos em contato com o juiz responsável pelo caso, que informou que só vai se manifestar por meio dos autos do processo. Segundo o procurador-chefe da União, em Juiz de Fora, cabe ao Ministério Público Federal a ação criminal dos dois suspeitos. Certamente, a mãe dele, que é a servidora do INSS, que participou da fraude, vai ser feito um processo administrativo para apurar a conduta dela perante o INSS, o que pode gerar até uma demissão. Ele aqui está sendo processado civilmente, e o Ministério Público Federal, que é que tem essa atribuição para fazer a persecução penal, O Ministério Público Federal, verificando que tem justa causa para ingressar com a ação penal, com certeza ingressará com a ação penal, e ele será punido também na área criminal, e lá, na área criminal, a conduta da mãe também será verificada.